Pessoal, eu assisti a Cor Púrpura de O Antigão, que eu acho que é de 85, que filme fantástico. Eu fiquei, assim, completamente chocada ali com a situação e, querendo ou não, devia ser uma realidade muito corriqueira ali daquela época, principalmente naquelas zonas ali, e ver, assim, o quanto a Sally sofreu e, nossa, assim, é realmente um filme muito chocante, porque desde o começo, quando começa ali o filme, a gente pensa assim, nossa, mas o que aconteceu, né? De quem será? De quem será que a Sally engravidou? Ou, sei lá, a gente pensa várias coisas, né? Mas a gente nunca vai imaginar tudo que de fato aconteceu. Então, nossa, é um filme que nos toca, que tem ali vários horrores e é um filme bem longo também, né? Mas eu amei muito, achei muito interessante, muito emocionante. Não sei, eu não assisti esse de 2023, mas eu acho muito difícil algum ser melhor. Tem o de dois mil e pouco também que eu não assisti.